E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Silvio aqui e hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma maneira bem simples como fazer esse cacache aqui. Pegue seu lápis ou sua lapiseira e vamos desenhar. Então vamos lá galera, pra começar o nosso desenho eu vou fazer um esboço aqui bem simples que ele serve pra vários personagens. Vou começar fazendo um círculo, tentando fazer o mais redondinho possível. Pronto, agora eu vou cortar ele na metade aqui ó, de cima pra baixo. E aqui ó, um pouquinho mais abaixo do centro, que seria mais ou menos aqui. Eu vou fazer um traço um pouquinho mais abaixo. Eu vou fazer aqui na base do círculo mais um tracinho. E esse mesmo tamanho aqui ó, eu vou descer aqui pro queixo. Aqui o nariz no caso. Pronto, agora aqui eu vou fazer mais um tracinho aqui. Dependendo do tamanho do olho do seu personagem, ele pode ser maior ou menor. Aqui praticamente o esboço já tá pronto, porque a gente sabe todas as partes do personagem. Os olhos, nariz e aqui no meio a boca. Mas como ele vai usar máscara, a gente não vai fazer a boca dele. Então pra fazer o queixo ó, eu vou pegar desse traço de baixo e vou descendo aqui ó. Nessa altura aqui eu começo a dobrinha do queixo dele. E aqui a gente faz a mesma coisa. Agora eu só vou puxar um traço aqui. Outro aqui. E um de cada lado. Aqui na diagonal. Pra gente fazer o ombro. E praticamente é isso. Com isso aqui a gente já consegue fazer todo o desenho. Vou pegar um lápis e vou começar a fazer os detalhes. Ele vai tá com um dos olhos fechados. Então vai tá aqui. Entre um olho e outro. É mais ou menos a distância de um olho. Mas aqui ele vai tá só com esse tracinho. E aqui a gente já faz a cicatriz. Agora eu vou fazer o outro já do outro lado. Ele começa um pouco retinho aqui embaixo. E sobe. E aqui ele vai um traço na diagonal. Tem outro aqui embaixo. E aqui tem a parte de dentro. Aqui um brilho. Bem fácil. Agora a gente faz dois detalhes aqui. Um traço na diagonal. Outro. E outro em cima. Aqui eu vou apagar um pouco. Esse azul. Porque eu já tenho essa base. Já não vai me servir mais. Deixa ele mais fraquinho. Daqui a gente vai puxar a orelha. Ele vai vindo aqui. Até quase essa base do nariz. Faz o detalhe de dentro. E bucha. Só contornando essa parte que a gente já fez azul. Faz a parte do queixo dele. Essa parte eu vou apagar também um pouco. Tá bem mais suave. Depois que vocês aprenderem isso. Vocês podem apagar pra ficar mais suave. Pra vocês verem os detalhes aí no vídeo. Agora daqui ó. Da base da orelha a gente vai puxar a máscara dele. Aqui tem só um detalhe com uma sombra. A gente faz umas hachuras. Simples assim. Contornar essa parte do pescoço. Deixar bem marcado. E adicionar um detalhe aqui embaixo. Pronto. Essa parte aqui ó. A gente vai cortar ela aqui. Essa partezinha aqui do circo. Vai fazer um traço. Até aqui. Que é uma máscara que ele tem pendurado aqui. Então aqui o rosto dele já fica nesse limite desse traço. Daqui a gente faz uma curvinha. Desce. E faz um triângulo aqui dentro. Agora aqui ó. Eu vou fazer um círculo. Seguindo o círculo menor. Pra gente ir puxando as mechas daqui. Pra gente saber o volume do cabelo. As mechas são só os formatos de V aqui ó. Aí ele vai mudando de direção. Agora a gente vai fazer um detalhezinho que ele tem aqui em cima do olho. E vai puxando as mechas de cabelo aqui ó. Caindo. Uma franja que ele tem. Um pouco por cima do olho. E aqui vai ser um pouco menor. Como essa daqui ó. Sem passar muito da linha do olho. Que tem duas menores. Pronto. A parte do cabelo. Só essas. Tem um detalhe aqui. Praticamente está pronta a parte do cabelo. Agora a gente vai adicionar os mullet que ele tem aqui. A parte do cabelo. É. Falta essa parte do mullet que ele tem aqui embaixo. São duas mechas. Uma pra trás. E aqui como tem a máscara. Vai ficar um pouco mais achatada. Vai aparecer só uma. Pronto. Agora a gente termina a parte da máscara. Ele vem daqui. Vou fazer uma curvinha até aqui. Vamos lá. Vai com calma que dá certo. Aqui tem como. Tipo o símbolo da Nike. É a boca dele. Tem mais dois. Os formatos de chama. E aqui a gente faz um formato. Uma folha de árvore. Uma. Depois faz outra. Outra dentro da outra folha. E a parte da máscara é isso. O desenho está sendo muito fácil. Adicionando detalhes. Agora a gente vai adicionar aqui. Detalhes da. Da roupa. Faz a cavícola. Dois tracinhos. Curvado. Aqui o mesmo. A gente adiciona o volume da roupa. Aqui o ombro. Pronto. Essa parte está terminada. Para terminar o total desenho. Agora a gente faz a espada que ele tem. Ele faz um retângulo bem esticado. E desenho terminado. Agora. Você só vai adicionar os detalhes que você quiser. Por exemplo. Eu vou adicionar. Uma sombra. Mas aí fica a seu critério. Você pode contornar. E colorir da sua maneira. Eu vou adicionar só uns detalhes aqui. Como vocês podem ver. Eu adicionei umas hachuras. Umas sombras. E assim ficou o desenho. Espero que tenha gostado. Se gostar. Deixa um like aí. Se conseguir fazer. Me marca nas redes sociais. Que eu vou estar curtindo. Compartilhando lá nos meus stories. Beleza? Então. Fique com o papai do céu. Fui. Deixa um like. E aí